Falaram bonito, vamos juntas ler o texto tema do nosso congresso, Família Bendita do Senhor, que se encontra em Isaías no capítulo 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. E dará a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação, ele se regozejará em sua herança. Pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem, os reconhecerão como um povo, ou em outras versões, como família abençoada pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque, assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Aleluia! Aleluia! Senhor Pai, esta é a Tua Palavra. Palavra poderosa, viva. Senhor Jesus, Tu és o verbo, Tu és a própria palavra. Que ao compartilhar sobre ela, Senhor, Tua unção, venha tocar os nossos corações, fazendo com que compreendamos aquilo que ainda não entendemos. Abrindo os nossos olhos, tirando tudo que está velado. Senhor, sem Ti eu não posso nada, nem pouca coisa, nem muita coisa, nem coisa alguma. Eu dependo inteiramente de Ti para entregar o Teu recado. E que os ouvidos das minhas irmãs, de todos que me ouvem, estejam abertos para Te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Minhas irmãs, nós conhecemos bem esse texto, ele é um texto famoso, porque Jesus, o próprio Cristo, foi quem declarou, hoje se cumpre esta palavra. Quando Jesus disse isso, ele tornou esse texto muito famoso. Jesus veio cumprir cabalmente esta profecia. Mas hoje, ele continua realizando a sua obra por intermédio de cada uma de nós. Jesus está em mim, Jesus está em você, amém. Então, nós podemos dizer que esta palavra se cumpre em nós, amém. Diga para a irmã que sai do seu lado. Hoje se cumpre esta profecia, amém. Em nossas vidas, nós somos as representantes de Jesus aqui na terra. Glória a Deus, porque ele escolheu esse vaso de barro, tão imperfeito, tão frágil, para carregar a presença dele. Tesouro precioso. Se tirar Jesus de nós, irmãs, não sobra nada. Tudo de bom que nós temos, é a presença dele em nossas vidas. Por isso, olha, dá uma olhadinha de novo para a irmã do seu lado. Fala, irmã, você está mais bonita do que da última vez que eu te vi. Uau! Sabe por quê? Porque você tem mais de Jesus na sua vida a cada dia. Mais do seu caráter, mais da sua presença, mais dele em você. Você vai ficando melhor a cada dia. Por isso, a mulher de Deus não tem medo de envelhecer. Dá uma olhadinha para a Deve, gente. Olha só, que senhora linda. A cada dia mais linda. Olha, pastora Ilma, gente. Eu quero ser como essas mulheres, gente, quando eu crescer. Eu quero ser como vocês, viu? Por quê? A nossa alma cada dia mais curada. Mostra ali a mãe da Cassiane, Rosane Montosa. Meu Deus. Que mulher maravilhosa. Eu quero ser como essas mulheres. Por quê? Cada dia mais com Jesus, nós ficamos melhores. Nós ficamos mais lindas. Eu não quero voltar para trás. Nem para a minha adolescência, quando eu não tinha nenhuma ruguinha. Não. A beleza de Cristo é a que eu estou procurando. Amém? Então, quando Jesus entrou na nossa vida, esta palavra se torna nossa também. E tudo aquilo que Ele veio realizar se torna nossa missão também. Hoje, quando nós olhamos o contexto do mundo, não é muito diferente do contexto do mundo na época em que Jesus veio. Nós lemos aqui que havia um povo ferido, um povo humilhado, um povo injustiçado. Havia um povo entristecido, pessoas que se sentiam roubadas, abusadas, exploradas. E hoje, quando nós olhamos ao nosso redor, o mundo continua assim. Precisando de mim e de você. Precisando desse Jesus que habita em nós. O texto começa a falar desse povo que estava como que vivendo um caos. E se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, nós veremos algo muito semelhante. Porque a família é a base da sociedade. Não é a igreja, por mais importante que ela seja. Não são os governos. Não são as escolas. A família, o projeto inicial de Deus, começou ali no Éden com a criação de uma família. E a família tem sido o alvo de Satanás. Porque destruindo a família, ele destrói uma sociedade, um povo, uma nação. Se nós olharmos a nossa história aqui no Brasil. As mulheres sempre foram objeto de abuso. De violência, de injustiça. Menosprezadas. E quando começamos a lutar pelos nossos direitos, fomos parar nos outros extremos. E vemos mulheres querendo ser homens. Não querendo mais ser mulheres. Mulheres que levantam a bandeira da homossexualidade com muito orgulho. Eu posso fazer tudo o que um homem pode fazer. Eu posso ser um homem se eu quiser. Nós olhamos ao redor e vemos a degradação moral cada dia maior na nossa sociedade. Atacando exatamente a família. Você se lembra antigamente que o divórcio era algo que era rejeitado pela nossa sociedade. Era uma vergonha uma pessoa ser divorciada. Você ainda se lembra desse tempo? E o divórcio, por mais que a própria Bíblia coloque um lugar para o divórcio, ele foi se tornando banalizado ao longo das gerações. Antigamente, não sei se você também se lembra, quando havia necessidade de um divórcio, as pessoas se desquitavam. Lembra do desquite? Ficavam separadas por um ano para o quê? Para esfriar a cabeça, para pensar bem, para procurar ajuda. Porque quando ouvia falar fulano de escritor, vamos tentar ajudar, vamos tentar salvar esse casamento. Tem um ano para verificar se essa decisão é melhor mesmo. Depois de um ano, é que realmente eles podiam assinar o divórcio. Hoje, o diabo não deixa a pessoa nem esfriar a cabeça. Deu uma briga, aconteceu alguma coisa, pode até ser grave, mas geralmente não é. Leva a carteira de identidade no cartório. Nem precisa estar num fórum diante de um juiz. Daqui a pouco, vão divorciar no WhatsApp. Está quebrado em nome de Jesus a palavra. Fiz uma brincadeira, mas é para ilustrar. Que o diabo não quer deixar a gente nem pensar muito antes de fazer uma besteira, que vai ter consequências para o resto da vida. E quando o ninho se desfaz, quem mais sofre, não é o papai e a mamãe que tem asas e podem voar, mas os filhotinhos. O que dizer do aborto? Você sabia que as leis no Brasil, numa sociedade, elas estão sempre andando atrasadas. Porque primeiro, precisa haver um consenso na sociedade para que uma lei seja estabelecida. Então, se nós não queremos que a lei do aborto, a favor do aborto, ela seja estabelecida no nosso país, então, o que precisa acontecer é que a sociedade precisa andar para trás. Voltar aos valores da palavra de Deus, que valorizam a vida. Que valorizam a vida acima de tudo. Se nós não queremos que as leis, criando um terceiro gênero, como nós não acreditamos que Deus criou, Deus criou o homem e a mulher. Não um terceiro gênero. A pessoa pode ter uma opção sexual, o que é bem diferente. Mas impor, em lei, um terceiro gênero, se nós não queremos que essas leis contrárias à família, segundo a palavra de Deus, prevaleçam, então, nós precisamos segurar as rédeas dessa nação, nós precisamos voltar aos marcos antigos dos nossos pais, a palavra de Deus, que é verdadeira, que é eterna, que não muda pelos séculos dos séculos. E sabe quem é que pode fazer com que a nossa sociedade seja protegida desses invasores, dessas agressões contra a família e que refletem em toda a sociedade? Você, mamãe, o papai, é na educação dos nossos filhos, é dentro de casa que nós colocamos a guarda nos muros da nação. Sabe por quê? Se nós queremos políticos justos, honestos, quantos aqui têm orado? Senhor, dá-nos o governo do justo, dá-nos homens e mulheres em lugares de autoridade, que não vão ser corrompidos, que não vão roubar os recursos públicos, mas que vão administrar com sabedoria, com temor do Senhor, a riqueza do Brasil, que vão olhar pelo pobre, vão olhar por aquele que não tem, vão olhar pelo injustiçado. Quantos têm orado pelo Brasil? Quantos ficam indignadas pela corrupção que está vindo à tona nas manchetes do Brasil e do mundo inteiro? Se nós queremos políticos diferentes, sabe aonde é que eles serão formados? Dentro da nossa casa. Porque quem é que paga suborno para o policial ali, quando é multado? É o cidadão comum. Quem é? Quem é que é corrompido no seu estilo de vida, no dia a dia? É o cidadão comum, que quando chega no poder, vai fazer ainda pior. As famílias são a base da sociedade e é na família que nós teremos o resgate da nossa nação. Se você crer, aplauda o Senhor e tome o seu lugar de responsabilidade na sua casa, na sua casa, na sua família. Nós temos nesse texto várias promessas para nós, povo de Deus, família do Senhor. E a primeira promessa é uma promessa de consolo e alegria. Olha aí, no versículo 1 ainda, você lê, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração quebrado, é um coração ferido. No verso 2, a parte B também diz, para consolar todos os que andam tristes. Verso 3, e adar a todos os que choram. Uma bela coroa em vez de cinza, o óleo dá alegria em vez de pranto. Um manto de louvor em vez de espírito deprimido, angustiado. A depressão é o mal do século. Quantas doenças no corpo são psicossomáticas por causa da tristeza, da angústia, do vazio, da depressão. Aqui nós temos promessa de consolo e de alegria. No verso 10, diz assim, é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes de salvação, pois sobre mim o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como sacerdote, qual noiva que se enfeita com suas joias. Aleluia. Eu amo essa figura usada por Deus na boca de Isaías, dizendo que essa alegria que ele sente, que nós podemos sentir, essa promessa de consolo, de alegria, da qual podemos nos apropriar hoje, é uma alegria tão grande quanto a alegria da festa do casamento. Eu acredito que em todas as sociedades não exista um momento mais alegre do que o dia do casamento. em todas as culturas, em todas as eras, não importa se é uma família mais simples, se é uma família rica, o dia do casamento é o dia em que a noiva usa uma roupa especial. Mamãe disse que eu já sonhava com o meu vestido de noiva, desde criancinha, eu desenhava, viu, ela está ali do lado da Patrícia Mota, eu acho que sou meio design também, Patrícia, agora na DTW estou mostrando meus dotes de design. Eu já desenhava meu vestido de noiva, quantas aqui sonhavam com aquele vestido de noiva, desde criança, não sou só eu não, umas são mais modernas, é aquele vestido mais reto, outras já tem a manga bufante, eu lembro do casamento da Marine, Marine estava assim, igual um merengue, de tanto babado, de tanta frufru naquele vestido, não é Marine? Não importa o estilo, mas toda noiva capricha no vestido, nos enfeites, nos adornos, o noivo, eu acho lindo porque aqui também fala do noivo que se veste como um sacerdote, ele agora vai deixar de ser o filho debaixo da autoridade do seu pai, vai assumir a posição de líder da sua própria família. Que linda a emoção daquele jovem, daquele homem, eu tenho dois filhos homens, se Deus não me der uma menina, estou curtindo ao máximo, porque o homem também se prepara para o casamento, não é? É o sapato lustrado, não é? É o terno, independente do estilo, ele também está bem arrumado e ele também sente, não é? Aquele nervoso, meu Deus, que responsabilidade, vai assumir as contas, vai assumir tantas outras responsabilidades. eles ficam pensando nisso o tempo todo. Então, é lindo ver como o homem se prepara também para aquele dia, o grande dia, não é? E a alegria daquele dia, acho que ele também pensa em outras coisas, a alegria daquele dia, em que ele finalmente vai levar para si a sua amada. Esta é a alegria descrita aqui no verso 10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma e meu Deus, qual noivo, qual noiva? Eu quero dizer você que chegou aqui entristecida, você que chegou aqui com a alma quebrada, destroçada, você que chegou aqui desidratada de tanto chorar. Deus tem uma promessa, diga, eu tenho uma promessa de consolo e alegria. Aplauda o Senhor porque Ele enxuga as suas lágrimas. Ele te dará tanta alegria. Você poderá sorrir outra vez, mulher. Sorrir na sua casa. Sua casa não será um inferno, mas será um pedacinho do céu na terra. O seu casamento não vai ser um lugar de discórdia, de brigas, de desavenças, de choro. Quantas vezes você tem chorado sozinha, seu marido nem nota, mas o Senhor ouve o seu clamor. Ele vê as lágrimas que ninguém mais vê. Ele conhece o seu gemido e Ele está te prometendo consolo e alegria. Aleluia, o salmista diz, transformaste o meu pranto em festa para que a minha alma te cante louvores e não te cale. Senhor, graças te darei para sempre. Aquilo que era motivo de tristeza, o Senhor vai transformar em um testemunho na sua vida. Amém? Aleluia. A segunda promessa que nós encontramos aqui é a promessa de libertação e reconstrução. Em nome de Jesus, você será livre. Livre. no verso 1 nós lemos enviou-me para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. No verso 2 nós lemos uma expressão tão forte para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor fala de vingança, de juízo, de retribuir aos nossos inimigos. O verso 8 Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Se alguém está preso, está preso porque alguém o prendeu. Se alguém está preso, existe alguém com a chave dessa prisão. Se alguém está preso, está preso porque alguém o colocou naquele cárcere. Mas o Senhor promete que está chegando o dia da libertação, o dia da paga aos seus adversários, o dia em que Ele vai colocar para fora aqueles inimigos que têm te oprimido e não apenas a você, mas a sua família. E por que é uma promessa de libertação e reconstrução? Olha aqui no verso 4 diz assim, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. O Senhor vai perseguir, vai condenar, vai destruir, vai expulsar e lançar fora os inimigos da sua família que têm oprimido de geração em geração os casamentos, os filhos, as esposas, os maridos, as finanças. Se você crê, aplauda o Senhor com um brado de vitória. É uma promessa de libertação. É uma promessa de vingança contra os nossos inimigos. Pois a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores nas regiões celestiais. ao longo do congresso você viverá tudo isso. Mas tudo que prendia você, que prendia sua filha, que prendia suas irmãs, que prendia sua mãe, suas tias, que prendia suas avós, todas as gerações em que Satanás deitou e rolou, fez gato e sapato e você come o pão que o diabo amassou. Haverá libertação generacional e nunca mais ouvirá de desolação na sua terra é a promessa do Senhor. Essas ruínas que estavam derrubadas, destruídas de geração em geração, serão levantadas porque você será livre e será uma reparadora de brechas, como diz a palavra, para que o país se torne habitável. É a família que sendo restaurada, reconstrói os muros às ruínas de toda uma nação. A terceira promessa que nós encontramos aqui é a promessa de santidade e ministério. No verso 6 nós lemos mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Aleluia! Nós temos a imagem do sacerdote, por favor. O sacerdote ele tinha responsabilidades, ele ministrava a Deus e ele falava em nome de Deus ao povo, ele ensinava a palavra ao povo, ele ensinava os caminhos do Senhor ao povo. Nós seremos chamadas de sacerdotisas do Deus Altíssimo. Nossa família é uma família sacerdotal, nosso povo, o povo de Deus é um povo sacerdotal. É interessante que o apóstolo Paulo, ele toma as características de um sacerdote, as exigências para ser um sacerdote no Velho Testamento e ele transfere para os bispos e pastores, os líderes da igreja no Novo Testamento. O sacerdote, ele tinha que ser marido de uma só mulher, ele tinha que governar bem a sua casa, seus filhos tinham que dar bom testemunho, ele não podia ser o quê? Dado ao vinho, ele tinha que ser um homem centrado. Então, as responsabilidades de um sacerdote no Velho Testamento passam para o povo de Deus e principalmente para os líderes no Novo Testamento. Quando aqui está dizendo que nós como povo, como família, seremos chamados de sacerdotes do Senhor, está dizendo que nossa família será uma família referência, referência para todos ao nosso redor. Por isso aqui no verso 3, diz assim, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Olha a foto de um carvalho, que lindo, um campo e de repente surge um carvalho. O carvalho, ele é uma árvore comum ali no Oriente Médio, mas é uma árvore frondosa, uma árvore vistosa, uma árvore valorizada e no meio de um campo ela destaca. O Senhor está dizendo que nós seremos assim, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. por que carvalhos de justiça? Porque nesses mesmos carvalhos o povo de Israel muitas vezes se prostituía. Você se lembra do profeta dizendo debaixo de toda árvore frondosa se prostituíam com idolatria ou seja, a moral caída, a espiritualidade prostituída com outros deuses. As nossas famílias serão carvalhos de justiça não mais de prostituição não mais de idolatria não mais de injustiça mas de santidade o Senhor nos fará referência Deus quer fazer do seu casamento um casamento referência dentre os seus próprios parentes você será diferente pois era assim na vida do sacerdote ah, todo mundo passa por aquela crise ah, todo mundo faz isso mas você e o seu marido não vão fazer isso ah, mas todos os filhos são assim não, chega na adolescência todo mundo é assim não o seu casamento os seus filhos a sua família será diferente na terra no meio de uma crise no meio da escuridão a luz do Senhor não se apagará do arraial de Israel você será diferente a sua família será diferente aplauda o Senhor e diga aleluia todo mundo pode mas o sacerdote não pode o sacerdote não podia tocar no morto todo mundo pode muita coisa mas você não pode porque você é chamada de nação sacerdotal quando você se apropria dessas promessas você está também se apropriando de responsabilidade você também está se apropriando de um ministério ser referência é ministério eu cresci numa família sacerdotal que compreende bem o que é ser referência no meio do povo falar a Deus interceder a Deus pelo povo e falar de Deus por Deus ao povo e por isso muitas vezes eu senti o peso da responsabilidade eu me lembro algumas vezes já saindo para a igreja eu não sei com você mas eu trocava de roupa na adolescência umas sete vezes antes de achar a certa minha mãe já não aguentava mais aquela bagunça na cama e eu não sabia o que eu vestia desde pequenininha desde criança e na hora de sair quantas vezes antes de sair meu pai olhava falava abre a perna ali na luz abre a perna vê se está transparente levanta as mãos faz o teste aí se está aparecendo alguma coisa que não deve abaixa minha filha você vai poder adorar a Deus com essa roupa vai ficar preocupada se vai aparecer alguma coisa minha filha vamos testar aqui e quantas vezes ele me fez voltar e trocar a minha roupa gente mas se eu pudesse eu tinha cuspido marimbondo ficava com raiva ficava chateada mas pouco a pouco eu fui entendendo que aquilo era cuidado aquilo era zelo aquilo era amor quantas vezes os adolescentes da própria igreja iam sair depois do culto no sábado lá pra praça da liberdade é uma praça linda e o meu pai não deixava eu ir eu ficava tão chateada e um dia ele sentou comigo e falou filha se o pai de alguma menina ligar pra ela onde você está estou aqui com a Ana filha você não pode se responsabilizar pelos outros e o seu nome a sua presença ali é uma referência quantas vezes eu perdi programações que eram boas que eram legais para qualquer outro mas que pra mim não eram permitidas era um peso outras vezes ele deixava eu ir graças a Deus mas a Aline está indo pai a filha do outro pastor ah, então se a Aline está indo pode ir a Aline está ali minha amigona eu quero filmar ela ali no segundo banco gente, eu estou com um banco cheio de amigas quem está aqui com amigas hoje? ah, é muito bom glória a Deus e quantas vezes minha mãe ia comigo minha mãe ia comigo já pensou? tanto de adolescente um tanto de jovem a minha mãe lá ela fazia mais sucesso do que eu era uma diversão né mãe? sempre foi muito bom sentava no meio fio pra comer um cachorro quente tudo muito bom então crescer sendo referência não foi fácil mas pouco a pouco eu fui apreciando porque privilégio vem junto com responsabilidade e não apenas eu como filha de pastor depois me tornei esposa de pastor líder de louvor desde de adolescente na frente cantando tudo isso foi aumentando a minha responsabilidade mas eu quero dizer pra você mulher cristã não importa no meio dos seus vizinhos no seu local de trabalho com seus parentes nessa sociedade aonde quer que nós estejamos muita coisa é lícita pra todo mundo mas pra você não convém amém? ser sacerdote é não poder tudo que os outros podem é não poder tudo que os outros podem mas com responsabilidade vem também privilégio olha o sacerdote o carvalho de justiça que destaca que é referência ele é bonito ele é frondoso muitos vão correr pra se refugiar debaixo das suas folhas é ministério que o senhor quer te confiar quando você se torna referência você começa a ser procurado pessoas vão pedir oração vão pedir conselho Deus quer tirar você do banco colocar você pra servir você vai se saciar você vai se alegrar muito em compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida se você ainda não é uma testemunha ousada o senhor quer fazer de você testemunha ele quer que você conte o que ele fez na sua vida no seu casamento nos seus filhos a pastora pregadora Joyce Meyer costuma dizer que as nossas maiores dores se tornam o nosso principal ministério talvez você pense mas eu não posso porque eu não fui criada assim ah mas o meu casamento e tal não importa qual seja a ferida a dor Deus quer transformar a sua história no seu ministério pra que você possa abençoar outros a palavra diz nós consolamos com a consolação que nós recebemos amém Deus tem uma nova dimensão de vida pra você em servir em ministrar em ser referência mas pra isso aproprie-se não só dos privilégios mas da responsabilidade outra promessa que nós encontramos aqui é a promessa de prosperidade que promessa maravilhosa no verso 5 nós lemos gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas o verso 6 da segunda parte vocês se alimentarão das riquezas das nações verso 7 em lugar da vergonha que sofreu meu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna aleluia porção dupla quando o povo de Israel repartiu a terra as famílias a cada família coube uma porção nesse tempo em que o povo estava passando humilhação passando falta de tudo sendo empregados de outras pessoas de fora de estrangeiros a palavra profética era vocês vão ter não apenas a sua porção da sua herança na sua terra mas vocês vão receber porção dupla vocês vão ter em dobro aquilo que lhes foi roubado aquilo que lhes era de direito o Senhor restituirá duas vezes mais aquilo que o inimigo roubou da sua herança e vocês não serão apenas empregados mas vocês empregarão a outros vocês serão cabeça e não cauda vocês serão os grandes empresários vocês serão os gerentes os diretores os que ocuparão lugares de honra nas empresas uma coisa me intriga as multinacionais porque até hoje no Brasil grandes riquezas estão nas mãos de estrangeiros você que viaja pelo nordeste eu fico boba eu falo Portugal até hoje ainda tem muita terra aqui no Brasil e geralmente são as melhores e os presidentes os cargos altos nas grandes multinacionais são todos ocupados por estrangeiros é muito raro ter um brasileiro uma posição alta numa multinacional as empresas nacionais serão fortalecidas o Senhor vai levantar nosso povo brasileiro povo de Deus para ser grandes empresários não só no Brasil mas no exterior pois aqui está dizendo que em todas as nações nós empregaremos os estrangeiros os estrangeiros serão empregados eles trabalharão as nossas vinhas e os nossos rebanhos Deus quer entregar as riquezas do Brasil na mão dos brasileiros Deus quer entregar as riquezas das nações nas mãos do povo dele se você crê aplauda o Senhor porque a palavra dele diz isso são promessas de provisão prosperidade e não é pouca coisa não rebanhos vinhas empregando os estrangeiros porção dupla na nossa própria terra porção dupla na nossa própria herança ao invés da vergonha e da humilhação o Senhor quer nos dar honra 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 minhas irmãs quantas dispensas estão vazias quantas famílias sem emprego quantas pessoas temendo o amanhã com este momento de crise no Brasil várias pessoas que tinham feito as suas inscrições não puderam vir porque tudo mudou quando o desemprego bateu a porta isso era inimaginável alguns anos atrás mas eu me lembro da palavra profética que a profetisa Cindy Jacobs entregou no congresso de adoração e intercessão ela disse que se nós não estabelecêssemos a casa de oração ou seja oração ininterrupta constante diante do Senhor pela nação brasileira o Senhor disse que abalaria a nossa economia e quando ela deu essa palavra profética a economia brasileira estava de vento em popa eu ainda tinha esperança de que não seria necessário abalo mas estamos vendo perto de nós a crise nós que somos o povo de Deus temos a chave para mudar isso se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra aplauda o Senhor se você crê e assuma a sua responsabilidade como família sacerdotal porque o sacerdote ele intercedia nós precisamos interceder pela nossa nação a próxima promessa que nós lemos está aqui no verso 9 seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos todos os que os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor Deus tem promessas para os nossos filhos Deus quer multiplicar você essa foi a palavra de Deus Deus a Adão e Eva ali no início a primeira família crescei e multiplicai tem mulher que deu até um arrepio aí agora nós vamos cantar a próxima música aqui pare de tomar a pílula lembra? quem lembra dessa propaganda antiga? muito legal muito legal eu falo mãe vai lá faz um conchavo lá e faz uma pílula de farinha por favor vai pôr no microondas as minhas pílulas né mãe porque eu não posso né sem o consenso do meu marido mas eu falo mãe arruma uma pílula de falsa aí pra mim por favor aí a culpa vai ser da senhora mas eu creio que Deus vai transformar a mentalidade de muitas mulheres e muitos homens muitas famílias que não querem ter filhos porque a promessa do Senhor é que os nossos filhos a nossa descendência será poderosa na terra aleluia ele fará milagres no ventre estéreo essa semana foi uma semana muito emocionante pra nós como pais porque o Isaac o nosso primogênito ele pediu mãe eu quero cantar com você e foi voluntário o espírito dele e ele cantou comigo no louvor lá em Manaus onde nós fizemos o lançamento do Tetelestai foi lindo e depois aqui em Lagoinha também nós cantamos juntos e essa semana nós também estávamos no estúdio gravando as vozes terminando as gravações das vozes do Renovo Kids o novo lançamento do Diante do Trono para o Dia das Crianças e ele aceitou cantar ele aceitou participar e eu postei um videozinho que emocionou muita gente porque muitas pessoas oraram pra que eu pudesse ter filhos e o Isaac é fruto desse milagre dessa benção do Senhor foi tão emocionante ler os comentários das pessoas eu orava por você no Esperança lá em Salvador em 2004 você compartilhou o seu drama sua tristeza 2006 lá em Porto Alegre tava eu lá com a barriga né porque o Senhor é um Deus que faz da estéreo alegre mãe de filhos aleluia ele tem essa benção pra você ele quer aumentar a sua geração a sua descendência a sua prole e não apenas em número mas ele quer abençoar para os seus filhos seus filhos seus filhos serão conhecidos seus filhos serão os melhores em tudo que eles fizerem eles serão grandes artistas eles serão inventores cientistas eles serão grandes homens na política eles ocuparão lugares de honra nas empresas na sociedade na mídia eles serão referência de santidade eles serão referência de beleza de saúde de inteligência ah, os seus filhos serão conhecidos não só como diferentes como abençoados entre os primos entre os colegas na rua na escola mas eles serão conhecidos em toda a nação brasileira eles ganharão concursos eles sairão nas revistas e eles serão conhecidos nas nações eles serão embaixadores eles serão políticos eles serão homens e mulheres que vão ganhar o prêmio Nobel da paz fazendo reconciliação entre os povos eles inventarão vacinas remédios eles trarão a cura de muitas doenças o nome dos seus filhos será conhecido na terra eles serão missionários pastores plantadores de igreja pastores e cantores que rasgarão os céus das nações o Senhor diz aqui seus descendentes serão conhecidos entre as nações todo o planeta terra será cheio de filhos e filhas que nós geraremos para a glória do Senhor talvez você está tão conformada com a situação dos seus filhos é assim mesmo com o seu casamento é assim mesmo a crise é assim mesmo quando você tem promessas que você precisa reivindicar no verso 11 nós temos mais uma promessa porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente assim o soberano o Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações promessa infalível e para o louvor do nosso Deus quando esse texto termina dizendo como o jardim dá o seu fruto aqui está falando de uma lei estabelecida por Deus a lei estabelecida por Deus é se você plantar uma semente de rosa que flor vai nascer? rosa se você plantar uma semente de laranjeira vai nascer o que? laranja a promessa é infalível é uma lei estabelecida por Deus se ele falou vai acontecer vai se cumprir porque a palavra de Deus não volta vazia mas cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada a promessa de Deus é infalível agora também acho interessante mostre de novo esse jardim bonito para que a planta nasça num jardim para que a horta dê alface tomate tudo que você plantar você coloca a semente mas você precisa fazer o que? regar adubar cuidar das pragas espantar os inimigos que querem ó comer a semente eu acho muito lindo quando a figura do sacerdote novamente aqui eu quero trazer ela aparece nesse texto porque o sacerdote ele é um intercessor e eu me lembro de Daniel o livro de Daniel é maravilhoso e ele diz que ele entendeu ao ler o profeta Jeremias que os anos do cativeiro de Israel eram 70 anos quando ele entendeu pela palavra profética de Jeremias que antes dele havia deixado isso escrito quando ele entendeu a palavra de Deus de que o cativeiro duraria 70 anos sabe o que é que ele começou a fazer? orar jejuar diz a palavra que ele começou a plantear começou a jejuar começou a se vestir de saco começou a aclamar Senhor cumpre a tua palavra Senhor cumpre a tua promessa Senhor foi a tua palavra que disse que o nosso cativeiro era de 70 anos Senhor é chegada a hora faça aquilo que o Senhor determinou minhas irmãs não é porque esta palavra está escrita aqui que ela vai acontecer na sua vida sem oração sem jejum sem lágrimas sem regar esse jardim que o próprio Senhor está fazendo na sua vida o Senhor podia fazer tudo sozinho mas a proviar a Ele contar comigo e com você é maravilhoso sermos colaboradoras de Deus a palavra diz que o Senhor não faz coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas sabe pra que? pra que nós que o ouvimos para que nós que entendemos para que nós que recebemos a compreensão da sua palavra venhamos então chorar em cima dessas sementes regar essas sementes das promessas clamar chamar a existência as coisas que não são como se já fossem declarando eu e a minha casa seremos reconhecidos como família bendita do Senhor meus filhos serão conhecidos na terra seremos referência na nossa geração meu casamento será diferente espíritos familiares não mais roubarão a nossa paz a nossa alegria o nosso amor nós seremos prósperos e providos de tudo regar a semente da palavra de Deus com as nossas lágrimas em oração não é oração ai meu Deus não tem jeito nessa lágrima não Senhor lembra das palavras de Ezequias se tornaram uma música ouve Senhor as palavras de afrontar deixa a lágrima rolar escuta ó Deus o que diz o inimigo contra mim se levanta para intimidar dizendo que o Senhor não me livrará mas uma coisa eu faço venho a ti em pano de saco te apresento o meu clamor dia de angústia de perseguição dia de vergonha mas sei que o meu Deus não é como os outros feitos por mãos abre os teus olhos Senhor e vê Criador dos céus e da terra salva-nos nas suas mãos agora que todos saibam que só tu Senhor és Deus aleluia chora aos pés do Senhor clamando a Ele Isaías 62 nos ensina como orar vós que fareis lembrado o Senhor não descanseis nem deis a Ele descanso vou lembrar o Senhor de que? de quem que eu vou lembrar o Senhor? eu vou fazer lembrado o Senhor das suas promessas Senhor é a tua palavra que diz Senhor foi isso que tua palavra me ensina apóstolo Valnice Milhomens tem um livro que é excelente às vezes você nem sabe como orar compre o livro comece a orar orando a palavra pois a palavra do Senhor diz o texto é sim e amém se você orar a palavra sua resposta já chegou é sim é amém assim diz o Senhor faça lembrar do Senhor das suas promessas e eu quero terminar aqui esse jardim vai germinar o Senhor o soberano fará nascer a justiça e o louvor perante todas as nações a justiça por que? aonde havia injustiça o que é que vai brotar? justiça aonde havia algo errado algo injusto havia opressão havia roubo havia mentira havia corrupção havia idolatria havia prostituição aonde havia injustiça o que é que vai brotar agora? justiça retidão eu gosto muito da palavra righteousness em inglês é justiça righteousness é retidão vai brotar retidão aleluia e o que mais vai brotar como um testemunho diante de todas as nações as pessoas vão olhar vão falar o que aconteceu com o Brasil? os caminhos tortuosos foram endireitados os vales foram aplanados a mulher brasileira que vergonha conhecida como a mulher nua do carnaval mas seremos conhecidas como mulheres retas justas santas ao Senhor Isaías 62 diz que ele vai nos dar um novo nome na terra eu creio que ele está falando de fama pelo que é que a gente é chamado pelo que as mulheres brasileiras são chamadas são conhecidas de sensuais mulher brasileira não pode dar uma requebrada que é sensual africana pode sacudir toda que não tem problema problema está no espírito no espírito maligno e não no remelejo liberta a menina que você vai ver ela vai poder requebrar não vai ter todo problema Deus quer mudar a nossa fama o nosso nome pelo que é que a sua família é conhecida aqueles gritadores do segundo andar Deus quer mudar o nome a fama vai fazer brotar justiça vai ser um testemunho perante todas as nações e sabe o que é que vai causar esse testemunho vai causar louvor vai causar louvor a promessa é que vai brotar justiça e louvor perante todas as nações porque aqueles que antes eram escravos agora são livres eles podem louvar aqueles que antes estavam no cativeiro como o povo de Israel escreveu na Babilônia nos salgueiros da Babilônia nós pendurávamos as nossas arpas porque nós não podíamos cantar o cântico do Senhor não havia cântico novo não havia alegria não havia inspiração agora esse povo pode adorar agora esse povo pode cantar agora esse povo pode festejar agora esse povo pode celebrar é um povo livre é um povo consolado é um povo que não tem falta de nada pode dar festa porque a dispensa está cheia porque a conta está provida para fazer festa festa de aniversário festa de confraternização pode receber em casa os hóspedes fazer um banquete porque há provisão porque há fartura o povo que antes não tinha o que comer agora é generoso tem muito para dar pode compartilhar é um povo festeiro é um povo alegre aquele povo que antes era conhecido por nomes de injustiça agora é conhecido como carvalhos de justiça para a sua glória são várias as frases aqui no texto que falam para a manifestação da sua glória verso 3 para o seu louvor no verso 11 e eu quero convidar você a ficar em pé agora no seu lugar eu não conheço a sua história mas o Senhor conhece eu não sei se você chegou aqui quebrado mas você tem uma promessa vamos declarar as nossas promessas a promessa número 1 diga promessa de consolo e alegria 2 promessa de libertação e reconstrução 3 promessa de santidade e ministério 4 promessa de prosperidade e renome 5 promessa de posteridade e multiplicação 6 promessa infalível e para o louvor do nosso Deus você pode aplaudir o Senhor aleluia e você nunca mais vai ler Isaia 61 da mesma maneira mas você vai se apropriar e fazer lembrar do Senhor dessas promessas para você para a sua casa para o povo de Deus nessa nação que vai restaurar esse país para a glória do nosso Deus vamos erguer as nossas mãos e louvar o Senhor abra sua boca e adore o Senhor para o teu louvor o que fizeres em nós será visto para o teu louvor para o teu louvor para o teu louvor faça em nós Senhor obra tão maravilhosa que em nossa família ainda não se ouviu que em nossa cidade ainda não se viu que nessa nação não se ouviu falar faça coisas grandes no meio do teu povo levantando o pobre colocando-o entre os príncipes faça outra vez Senhor o que fizeste pela tua palavra que nós lemos faça outra vez desfazendo a injustiça a maldade a tristeza trazendo consolo vida alegria prosperidade renome ministério para a tua glória Senhor para a tua glória Senhor para a tua glória Senhor gostaria de convidar a pastora Ezenete ela vai nos conduzir nesse momento fecha os teus olhos nesta hora você tem promessas você tem promessas talvez os anos tem se passado tem se passado e você tem chorado e não tem visto as promessas se cumprir você ouviu tudo o que foi falado aqui talvez você está pensando tá mas e aí até hoje eu não consigo ver os milagres eu não consigo ver as promessas eu não consigo ver as promessas de Deus na minha casa na minha família eu venho de geração em geração sofredora quais são as suas promessas você tem promessas talvez tudo que tenha acontecido ao longo dos anos te fez descreer e você se acostumou é assim mesmo eu vou levar a minha vida mas hoje é o momento certo pra você se arrepender pra nascer novamente pra ter no seu espírito as promessas de Deus na sua vida a palavra de Deus é verdadeira tudo que acabamos de ouvir aqui é verdadeiro é real não é pra alguns é pra todas aquelas que confiar no Senhor por isso nesta noite nós vamos nos arrepender porque você se acostumou talvez você está aqui mas o seu coração está entristecido com Deus porque é Deus eu vejo os outros fluir eu vejo tantas coisas acontecer mas na minha vida dia após dia é amargura é tristeza é dor é angústia eu olho para o esposo não vejo nada olho pros filhos cada vez pior mas nesta noite querida você vai olhar pra o seu criador o seu reitor e vai acontecer o milagre vai acontecer o milagre você está aqui seus filhos estão em algum lugar seus pais estão em algum lugar seu esposo pode estar aqui ou não mas o Senhor está aqui Ele está aqui palavra revelada uma palavra revelada por isso nesta hora comece a orar dizendo Senhor eu quero me arrepender nesta hora porque eu deixei de lado as promessas eu não via resultado Deus eu chorei eu clamei mas eu não consegui ver nada todas as vezes que eu pensei que as coisas iam caminhar tudo chegou a estaca zero fale com Ele abre o seu coração agora pra Ele abre o seu coração não basta só declararmos a palavra se não houver arrependimento confissão de pecado as janelas dos céus não podem se abrir sobre a sua vida é a oportunidade que temos nesta hora de arrepender porque talvez você desistiu você parou no meio do caminho mas hoje o caminho o caminho da bênção está aberto pra nós ore fale com o Senhor levante a sua voz não tenha vergonha quem está do teu lado não fale clame ao Senhor clame ao Senhor se arrependa se arrependa se arrependa se arrependa Senhor eu descri Senhor eu deixei de lado Senhor meu coração está entristecido Pai Pai eu te peço perdão porque as vezes eu quero o Senhor que o Senhor me tire desta terra porque eu não quero mais viver eu não quero ver mais sofrer eu não quero ver palavras não cumpridas eu não quero ver Senhor o que está na Bíblia não tem servido pra mim Pai mas peço perdão nesta hora abre o teu coração abre o teu coração abre o teu coração lave o teu coração agora lave o teu coração lave o teu coração fale com o Senhor fale com o Senhor Pai nós nos arrependemos nesta hora Senhor nós nos unimos agora Pai e te clamamos pela tua misericórdia meu Deus tem misericórdia de nós o mundo jaz no maligno mas aqui é mulheres que o Senhor escolheu que o Senhor chamou que o Senhor separou desde o ventre da nossa mãe Pai e tantas coisas aconteceram Senhor nós paramos no meio do caminho estamos na igreja estamos Senhor mas não vemos os milagres do Senhor mas nós nos arrependemos nesta hora em nome de Jesus Pai nós nos unimos agora nós nos unimos agora em arrependimento e clamamos a tua misericórdia em nome de Jesus Pai nos arrependemos agora você pode arrependir comigo diga Senhor Jesus eu me arrependo porque parei no meio do caminho eu esqueci das promessas são tantas dores tantas dificuldades e eu parei eu esqueci eu desanimei eu prostrei mas nesta noite eu me alegro porque o Senhor falou comigo e eu me lembro das promessas eu quero me lembrar de cada promessa me perdoa Senhor porque eu abri mão das promessas das vitórias dos filhos a vitória do meu casamento eu abri mão mas hoje Senhor eu me arrependo e eu volto Senhor eu volto as primeiras horas eu volto Senhor arrependido em nome de Jesus em nome de Jesus diga assim Senhor tem misericórdia de mim Senhor tem misericórdia de mim eu preciso Senhor do teu perdão em nome de Jesus diga pela fé eu recebo o teu perdão em nome de Jesus e na diga na autoridade do Senhor diga eu sou uma promessa eu sou uma promessa e a partir de mim toda minha família será abençoada em nome de Jesus em nome de Jesus comece declarar agora palavra de bênção sobre a sua família comece chame o nome do seu pai da sua mãe dos seus irmãos do seu marido dos seus filhos profetiza 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 agora profetiza sobre a sua casa em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus profetiza eu profetizo sobre a vida do meu esposo eu profetizo sobre a vida dos meus filhos eu profetizo sobre a vida da Ana Beatriz do Lucas eu profetizo Sobre a vida da Sara Eu prometizo Sobre a vida onde a sinfone irá liga Eu prometizo Sobre todos os filhos espirituais Que o Senhor tem me confiado Eu prometizo Milagres, milagres Milagres, milagres Milagres, milagres Milagres Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fecha os seus olhos Coloque a mão assim no seu olho Fechado Quanto tempo faz Que você não tem visto nada Você que está em casa Assistindo pela televisão Pela internet Fecha os seus olhos aí Quanto tempo faz Tem muita mulher com os olhos abertos É um momento profético Fecha os seus olhos E coloca a tua mão nos olhos Vai acontecer um romper A tua família será abençoada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você faz tempo que não vê Você olha todos os dias e não vê Seus olhos estão fechados Em nome de Jesus Nesta hora Na autoridade do Senhor Eu vou dizer três vezes Mulher, abra os teus olhos e veja Eu vou dizer três vezes E você vai abrir E vai começar a dizer Eu estou vendo os milagres Eu estou vendo os milagres Pai, em nome de Jesus Nesta hora Eu oro, Senhor Por cada mulher que está aqui Ó Deus Senhor O milagre começa hoje Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou profetizar No teu nome Eu creio que Vai começar a acontecer milagres Em nome de Jesus Mulher, abra os teus olhos e veja Mulher, abra os teus olhos e veja A última vez Mulher, abra os teus olhos e veja Diga, eu vejo Eu vejo Veja Veja o teu filho voltando à casa do Senhor Veja o teu filho Veja a tua filha Veja a tua filha Voltando, voltando Veja o teu esposo voltando Veja o teu pai Voltando para casa Veja 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 Oh Alaba Xarabara Yandarabaya Oh Grande é o Senhor Mas não basta os teus olhos Só estar abertos Coloque as mãos assim Nos seus ouvidos Muitas vezes o Espírito Santo Está te dando direção Mas você não consegue escutar Por causa da dor Que é tamanha As dificuldades Mas você precisa ouvir o Espírito Santo Que te dará comando Filha Haja desta maneira Filha Esta estratégia Filha Este clamor Filha Súplica Filha Madrugada Ai Mas nesta hora Na autoridade do Senhor Três vezes Novamente Eu vou declarar E você vai destampar E você vai destampar Os teus ouvidos Sabe pra quê? Pra você ouvir a voz Do Espírito Santo Que te dará direção Seus olhos estão abertos Com seus ouvidos destapados Acontecerá uma grande obra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que os seus ouvidos Sejam abertos Para ouvir a voz do Espírito Em nome de Jesus Que os seus ouvidos Sejam abertos E para entender Através da voz do Espírito A direção que Ele tem pra você Em nome de Jesus Que os seus ouvidos Sejam abertos Agora Oh Aleluia 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 A glória A glória A glória Aleluia Glória Diga comigo Meus olhos estão abertos Meus ouvidos estão atentos A voz do Senhor E a partir de agora Todas as promessas Todas as promessas Todas as promessas Diga Ressuscita Ressuscita Promessas Ressuscita 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 Todas as promessas Em nome de Jesus Em nome de Jesus E você Você crê nisso? Você crê? Você crê? Você vai ver os milagres Do Senhor Você verá os milagres Do Senhor Em nome de Jesus O Senhor está me fazendo aqui Lembrar De uma experiência Lá em Israel Muito forte Quando nós viajamos Para a Terra Santa Nós aprendemos muito Até mesmo Até mesmo com arqueologia Que vai desvendando ali Lugares bíblicos que estavam ocultos Tesouros Segredos E um dos lugares que me marcou muito Foi quando eles compartilharam de sementes Milenares que eles encontraram Quando começaram a escavar E eles fizeram uma experiência Vamos regar essas sementes E vamos ver o que acontece Aquelas sementes Muito, muito antigas Que estavam parecendo mortas Secas Elas germinaram para a glória de Deus E assim diz o Senhor Sobre as nossas vidas Promessas antigas Das quais você Escolheu se esquecer Porque a dor era muito grande Quando você se lembrava delas Até quando o Senhor Estarás esquecido Das suas promessas Era a sua oração O Senhor diz assim Que é chegado o tempo O tempo perfeito Da sua maturidade Para viver O tempo da promessa Cumprida E aquele vazio Na sua alma Na sua alma Que você sentia Aquele pedaço Que faltava Da sua satisfação No Senhor Ele está Completando A medida Ele está Completando A medida E diz assim O Senhor Filha Eu ainda farei Muito mais Eu ainda farei Muito mais Do que o que você Espera Esse é o caráter Do Senhor Aquilo que você Espera no Senhor Não morreu Aquilo que você Espera no Senhor Não morreu Aquilo que você Espera no Senhor Estava só Esperando A hora De ser encontrado Outra vez Regado pelas lágrimas Da oração Regado pela unção Que Ele trouxe Para esse lugar O Senhor Está fazendo promessas Está fazendo promessas Diz assim O Senhor 126 Mães Que tem chorado Por filhas Não é filho Filhas Maiores de 18 anos Que tem esquecido Da promessas Do Senhor Do ensinamento Mãe Que você deu Diz assim O Senhor Eu visitarei Levantarei São 125 Mães Que podem glorificar Ao Senhor Você vai dobrar O joelho Todos os dias Mães E vai agradecer A Deus Porque pelos olhos Da fé Você vai ver O resgate Das suas filhas Em nome do Senhor Jesus Cristo E diz assim O Senhor 96 Filhos Homens 15 anos E diante O Senhor Eu chamará De volta Porque são profetas 96 profetas 96 profetas Voltarão ao Senhor E glorificarão O nome do Senhor Você sairá daqui Com esta vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo Agora abre o seu coração Tira Tira essa dor Que está te apertando Você sente esse aperto Coloque a mão No seu peito Você que sente Porque vai ser arrancado agora Oh A dor do desprezo Oh A dor da solidão Oh O Senhor vai arrancar agora Coloque a mão Coloque a mão Coloque a mão Porque Ele vai remover agora Ele vai remover o que é antigo O que é velho O que secou agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja removido a dor Seja removido a angústia Seja removido a tristeza Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está com a mão No peito Joga fora agora Tira e joga Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levanta a sua mão direita Agora E receba a bênção do Senhor O Senhor fará novas Muitas coisas Muitas promessas O mundo exasso maligno São tantas dificuldades Mas mamães Filhos Diz o Senhor Ele mudará A sorte Daqueles Que nesta noite Estão com o coração aberto Você comerá o melhor Desta terra A sua família Será bendita 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 do meu Pai Diz o Senhor Diz o Senhor Você crê? Então você vai Ver a glória de Deus Vai ver a glória de Deus Eu vejo Os meus olhos abertos Eu estou vendo E eu sei que muitas As que estão vendo Eu vejo Ele sai como bolas De dentro de você Está sendo removida Olha Está sendo lançado fora Mas é muito Olha quantos lá em cima Olha o que Deus está fazendo Está tirando Está tirando Aquilo que tornou dor Que tornou como um bolo De carne seco Está sendo removido E você recebe agora A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor A alegria do Senhor É a tua força Em nome de Jesus Dê um glória a Deus Porque a vitória é certa Aleluia 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 Quantas vencedoras Está aqui na sua noite Amém Ressuscitou Olha o Espírito do Senhor Vai te visitar esta noite Amém O Espírito do Senhor Vai te visitar nesta noite Amém Você vai ouvir a voz Do Espírito Santo Amém Escute o que eu estou dizendo Não sei o que eu estou dizendo Não Ele vai fazer algo Porque Tudo parece que vai se destruir Mas Deus vai cuidar de você Ele vai falar com você Ele vai te dar direção Ele vai falar com você E quando você entrar Por essas portas amanhã Você é a primeira coisa Vai levantar as suas mãos E vai agradecer a Deus Pelo que Ele Falou ao seu coração E se prepara Porque até sábado As janelas dos céus estão abertas Milagres vão acontecer Curas vão acontecer Muitos ressuscitarão Muitos que estão mortos Dentro Ressuscitarão Você sairá daqui Com a sua família Nas palmas das tuas mãos Assim diz o Senhor Aleluia Vamos lá Vamos lá Amém. 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 E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não morrerá. Eclarece mais uma vez, mulher de Deus E quando o inimigo atacar, o guarda de Israel não dormirá Nenhum arma contra nós prosperará Nossa família prevalecerá Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor É o maior tesouro que temos, Deus é amor Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor É o maior tesouro que temos, Deus é amor Serei meu Deus de promessas Meu brado de vitória, Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém